olá meus vovios espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aí como iniciar no jogo donkey kong country 3 com 50 vidas tá um código simples aí é muita gente sabe mas mesmo assim eu resolvi fazer um tutorialzinho aqui para quem não lembra tá e para quem quer iniciar aí a jogatina de donkey kong country 3 então primeiro a gente vai começar o jogo aqui tá lembrando que para fazer esse código aí você não precisa começar desde o começo você pode fazer em um jogo aí é que já esteja gravado então vou fazer aqui no jogo que eu já tô com 53% que eu tava jogando a uma época atrás e deixei gravado que 53% do jogo já então aqui vocês vão digitar a sequência para abrir a área de código tá que é uma sequência de botões aqui que vocês têm que fazer que é o LRR 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 então vamos lá vou fazer aqui ó LRR 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 aí ó aqui vocês vão escrever é lives tá LRR 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 RRR LRR LRR RRR LRR LRR RRR LRR RRR LRR RRR RRR LRR RRR RRR LRR LRR RRR RRR LRR RRR que significa vidas Quem que não sabe disso? Lights Agora vocês me dão ok E se der certo o truque, vocês sabem que a Dixie vai dar uma choradinha ali Aí estou Tá, agora a gente vai tirar a prova real pra ver se Se deu certo mesmo Tá, então vamos lá, vamos entrar no jogo Então vamos entrar em qualquer fase aqui Só pra gente, vamos entrar aqui na primeira Desse mundo aqui, só pra vocês verem Se deu certo ou não Então a gente vai morrer aqui Tá Vamos lá, vamos morrer então pra ver Repare que de 50 foi pra 49 Então deu certo o código Então lembrando que aqui pessoal É Aqui vocês Acessando essa área de código Tem vários outros códigos que você pode fazer também Deixa eu recarregar aqui de novo Pra eu mostrar pra vocês Tá, pra eu falar um pouco aqui Aqui vocês podem, por exemplo Mudar a cor dos personagens Digitando colors Tá, então vamos lá Por exemplo, se eu digitar aqui a palavra Eu já ia digitar no C aqui do teclado Eu tenho que fazer todos os procedimentos aqui De Colors Tá De vez em quando dá um branco O que eu estou fazendo pelo teclado aqui Seria tão mais fácil se você escrevesse color Ele já Tá Color Vou ir pro lado oposto agora Color Tá aqui Parcadinha que você deu uma choradinha Color ele muda a cor dos personagens É Asave 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 Ele salva automaticamente Então você não precisa ir lá na cabaninha Lá da velhinha Lá pra você salvar É bem interessante também Vocês utilizarem esse código aqui Que é o Asave Ou Asave Deixa eu ver se eu vou lembrar de mais algum depois Já lembrei aqui no Toofist Asave Só vocês lembrarem Asaveiro Asave Vamos ver se ela vai dar choradinha Beleza Tá, o Asave Então ele vai salvar automaticamente E tem O Toofist O Toofist Pra que que é o Toofist Deixa eu ver se eu tô lembrado aqui O Toofist Se eu não me engano Ai 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 Eu não sei porque que é o Toofist Eu acho que ele vai mudar a música de bônus Se eu não estou enganado Se eu não estou enganado É isso Me corrijam aí nos comentários Se eu estiver errado Nossa, eu passei o T que eu nem vi É o Toofist É o Toofist Deixa eu ver se eu vou lembrar Ai 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 Porque eu nem olhei na internet Pra ver as palavras corretas E eu nem sei se eu vou lembrar de todas É, deu certo É isso mesmo Toofist Eu acho que Toofist É pra mudar a música na hora do bônus Ele coloca a música natalina Se eu não estou enganado Tá pessoal Ele saiu aqui sozinho Então vamos lá Vamos LR 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 Tem Toofist Tem Collar Eu já fiz Tem o Harder O Harder Eu acho que ele elimina Se eu não estou enganado Novamente Ele elimina os barris de meia fase Então pra você Se você quiser fazer 100% no jogo 105% Você precisa usar esse código aqui Só que esse código Ele não funciona Se você tiver Passado o jogo já Você tem que começar Desde o começo Tá pessoal E se você não fizer esse código Você não consegue fazer O 105% Você só faz O 103 Ele dá 2% a mais Ali na hora de De fazer Os cálculos finais Lá Do que você passou Harder Como não dá Pra colocar o E Daí a gente coloca o R O espaço é 5 só Aí O Harder Deixa eu ver aqui É Toofist Harder E tem também É Os bônus Tem um código também Que você pega Todos os bônus Você não precisa pegar O bônus na fase Daí Mas lembrando Que você também Não consegue fazer É Os 105% Tá Que é Acho que é o Water Se eu não estou enganando Water por que Water Water de cachoeira Tá Water é água Daí cachoeira E você pega Isso aqui Você pega lá Na cachoeira Beleza Tem que Sair Voltar ali Na cabaninha Do Funk Rentals Ali E entrar naquela Cachoeirinha Que fica pra trás Ali logo Quando você pula Lá O trampolim Lá Pra você começar O jogo Você pula Lá Com a Dix Lá O A Water Cadê 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 O R R Cadê Você Então lembrando Que você precisa Lá na cachoeira Pra você Conseguir E tem também O Erase E R A S E Que vai zerar Todos os códigos Que você já fez E isso a gente não quer Então eu acho Que é isso aí pessoal Eu acho que Deixa eu ver Se eu não estou esquecendo De mais nada Ah e tem o Music Também O Music Você entra na Olha Inclusive até ele ficou roxinho Ali já Interessante O Music Ele entra na Jukebox E você pode Ouvir Todas as músicas Do jogo Tá Então vamos entrar Aqui em Music Pra você ver Eu estava esquecendo Do Music Será que é Music Ou é Sound Ou é Music É Sound É uma coisa assim Vamos descobrir agora Porque Sound Tem 5 letras Também né As duas Tem 5 letras É os dois Só assim Music Sound Também Eu acho que é Music Porque Sound Acho que é o O efeito ali Do pulo É efeito sonoro Do jogador Eu acho que é Music Mesmo Então vamos lá Vamos ver se ele vai entrar É isso mesmo Então aqui Você consegue ouvir Todas as músicas do jogo Ele entra no teste Música de teste Inclusive essa musiquinha Aqui do código Da tela inicial Ali Aí tem aqui Caverno Caprice Waterworld Rockface City Rambo Django Jitter Essa música Ela é muito massa Nuts and Bolts Uma das minhas prediletas Desse jogo aqui Daquelas fases Que tem As lava E tem aqueles Aqueles passarinhos Que eu não sei o nome Daquele lá Que fica atirando Nossa muito legal Isso daqui Force Frolics Também Muito legal Inclusive até gravei um Eu tocando na guitarra No meu canal Sonage Sonage Frosty Frolics Que vocês vão encontrar O vídeo Caso vocês queiram ver Mas beleza Então pessoal Acho que é isso aí Agora acho que não tem Mais nenhum Tá Já falei de todos aqui Então Pra vocês Entrarem Pra digitar o código Basta digitar LRR 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 Beleza Então espero que tenham gostado Da dica de hoje Tá A gente vai ficando por aqui Então Até mais Beijo do nego E essa musiquinha Nossa É muito massa Aí sim Poderia ficar aqui Umas duas horas Ouvindo essas músicas Inscreva-se